Estou recebendo aqui no estúdio um jovem interessante, o Enderson Rafael, escritor, também é comissário de bordo, hein? Deus oliva, tô na perto das estrelas. Aliás, peraí um pouquinho, esse livro aqui, ele está lançando, deixa eu ler primeiro aqui o que o Neto escreveu na pauta. Hoje, terça-feira, 19 horas na Saraiva, mega história do shopping Iguatemi, todo mundo sabe onde é. Vai ser lançado o livro Todas as Estrelas do Céu. Primeiro romance do autor Enderson Rafael. Publicado pelo selo Novas Ideias, da editora 2AB, é isso? Isso, totalmente. Legal. Enderson Rafael, tu estás lançando um livro cujo título é Todas as Estrelas do Céu. Que livro é esse? Tem relação com a tua atividade de comissário? Não, nenhuma. É? Não, porque esse livro foi escrito quando eu tinha 19 anos. Foi antes de eu entrar na faculdade, antes de eu entrar na faculdade. Levou 10 anos para conseguir publicar. Exatamente, levou 10 anos para conseguir publicar. Isso é uma coisa que evidencia a dificuldade de se viver de literatura no Brasil. E ele conta a história, o próprio título engana um pouquinho, porque não tem a ver com astronomia, nada do gênero. Ele conta a história de dois irmãos, o Leandro e a Caroline. O Leandro é adotado, a Caroline não é. E um belo dia, quando eles estão ali, o Leandro com 19, a Caroline com 16, eles se veem apaixonados um pelo outro. Os dois são catarinenses, mas quando o livro começa eles estão morando no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Essa parte, inclusive, bate muito com a minha vida, porque eu também morei aqui até os 13, nasci aqui, morei até os 13 e fui para o Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro em São Paulo por conta da profissão, mas fui para o Rio de Janeiro e passei a adolescência no Rio de Janeiro. E eu também sou adotado e por isso que me senti à vontade para escrever sobre um tema como esse. Que é, logicamente, um tema um pouquinho complicado de se falar assim. Eu acho que se eu não fosse adotado, eu não me sentiria à vontade para abordar o tema desse amor entre a Carol e o Leandro. Que são irmãos. Que são irmãos. Mas um deles é adotado. Exatamente. E aí não são irmãos. São e não são, porque para os pais... É interessante essa proposta. Para os pais, eles são... Assim, para a gente que é adotado, a gente se sente completamente, juridicamente não, né? Quer dizer, juridicamente sim, biologicamente não. Assim, claro. Porque juridicamente você é tão irmão quanto... como se você tivesse... Claro, quanto a isso sim. Interessante na contracapa. Enquanto falava, sentado no sofá da sala, Leandro acariciava as mechas loiras do cabelo de Carol, que ouvia atentamente o desabafo do irmão. E lá no fim... Sabe, maninha, agora você é a garota mais linda e especial. Ela que eu já conheci. Eu não vou deixar que você sofra mais, não. Eu te amo, tá? Interessante esse troço. Ela sofria? Isso é bem no comecinho do livro. Ela termina o namoro dela com o namoradinho dela lá. E ela está toda triste, tal coisa. E o irmão vem... Eles sempre se dão muito bem. E ele vem aconselhar ela. Falar do namoro que ele teve também. E aí nesse momento ela fala... Ele fala para ela, eu te amo, tá? E aí ela fica... Ela estava sentindo já alguma coisa por ele. Achava aquilo esquisito. Mas ela respondeu, eu também. Anderson Rafael é formado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em Rio de Janeiro. Redator, publicitário, 29 anos e tal. Interessante. É precoce, hein, cara? Interessante. E trabalhas como comissário. Exatamente. Pelatã. Pelagô. Pelagô, pelagô. Lá em cima e tal. Viajas quantos por semana, assim? Quantos dias? Pode até ser até seis dias por semana. Lá, poxa. E vai para o exterior também, não? Vamos para o exterior. Estamos indo para México, Estados Unidos aí em enfrentamentos. E aqui na América do Sul e Caribe, praticamente em todos os países. Com exceção aí de... Tá, e hoje tu vai lançar o livro lá na Saraiva? Na Saraiva, exatamente às 19 horas. Lá no Iguatemi. A gente vai ter o lançamento do livro aqui. Vai ser o primeiro lançamento em Florianópolis. Nós já tivemos lançamentos no Rio de Janeiro e em Joinville. Todas as estrelas do céu. Engraçado esse troço, né? Tu disseste que não tem nada a ver com a tua profissão de hoje. É. Quando tu escreveste, estava longe de ser comissário ainda. Exatamente. Nem sabia. Na verdade, eu já sempre gostei de avião, mas eu nem imaginava que um dia eu seria comissário. Assim, é uma coisa que nem tinha me passado pela cabeça. Eu fui me tornar comissário quando eu já estava morando aqui em Florianópolis de novo. Eu era redator publicitário e trabalhava aqui em algumas... Trabalhei aqui em algumas agências. E aí, nessa época, foi que eu considerei a ideia de ser comissário e acabei dando uma virada na minha vida e fui trabalhar com aviação. Tá. Ainda com relação ao comissário, o sujeito se aposenta de velho sendo comissário? Como em outra profissão qualquer? Difícilmente. É? Hoje em dia é bem difícil. Porque é o mercado que te tira ou tu que desiste antes? Quer dizer, o comissário que desiste antes? Eu não diria que o mercado não tira ninguém que esteja preparado. Se você estiver bem preparado, se você souber conduzir a sua carreira, eu acho que você pode migrar para outras partes da companhia e para trabalhar no administrativo, coisa do gênero. As nossas chefias trabalham em terra e são formadas de comissários. Então, mas... Mas lá em cima tem que ser jovem? Não, tem muita gente mais velha, assim, que trabalha. Mas a questão é que é puxado. O negócio é puxado. Então, assim, às vezes você... Se você não... Aqui no Brasil, hoje em dia não tem... O glamour é só para quem fica aqui embaixo. Pois é. É menos glamouroso do que parece. Tem muita coisa boa mesmo, assim, coisa assim... Acho que não existe nenhum comissário que vai sair da profissão e não vai sentir saudade do que passou. Claro que sim. Não só comissário, os pilotos também, todos os tripulantes. Mas é muito puxado o ritmo, é bem bravo mesmo, sim. É bem coisa para quando a gente está começando... Tá, mas e a namorada não ficou brava contigo de tu andar lá em cima o tempo inteiro? Não, porque ela também é. Ela também é. A gente se entende. É comissária? É comissária. Ah, que interessante. Mesma empresa? Mesma empresa. Pô, que legal, cara. Todas as estrelas do céu, que interessante. E não tinha nada a ver com a vida de comissário, que é lá em cima, mais perto do céu. Então tá. E tu parece que transita bem na área, né? Porque tu é um redator publicitário, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio. Então tu já tinha um interesse na área de escrever e... Já, já. E criatividade e tal. Desde a época de colégio, assim, você começa a escrever, a escrever redações e se dá bem com o curso literário e coisa do janeiro. Então você vai vendo que você leva jeito praquilo e gosta de fazer, né? E eu tinha muita vontade de escrever um livro. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu já tinha terminado o colégio. Aí não tinha passado meu primeiro vestibular. Tinha feito exército. Aí tava fazendo cursinho pra vestibular pro segundo vestibular. Aí nessa época foi quando eu escrevi Todas as Estrelas do Céu. E em seguida eu já entrei na SPM e fui estudar pra ser redator publicitário. Que é outra coisa, que é um tipo de texto completamente diferente. Mas de qualquer forma você reúne várias habilidades, né? E tu tem esse diploma? Tem. Pô, legal. Então tu gosta de ler? Gosto. Ler de tudo por... Gosto mais de escrever do que de ler, mas eu gosto de ler. Mas ler? Leio, leio, leio muito. Ler jornal? Jornal, revista... Jornal principalmente, eu gosto muito de jornal. Mas no meu tempo, em que eu voava muito como jornalista esportivo, as companhias lá em cima distribuem jornal, revista. Isso aí não existe mais. Existem pouquíssimas rotas. Tipo ponte aérea, a gente distribui. Ah, é? O de aérea é Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Ou então voos internacionais que tem algum serviço especial, tipo um executivo, alguma coisa do gênero. A gente também costuma distribuir alguns periódicos, jornais e revistas. Tu sabes que nessa década de 70, quando eu viajei muito, foi a grande década em que eu viajei muito, e o Brasil inteiro, como jornalista esportivo, os talheres eram de prata. Facas e talheres desse tamanho, assim, que hoje, olha só, é em casamento e rico. É. Os copos eram de vidro, com a logomarca da empresa e tudo. Pô, era um luxo, cara. Hoje tá uma barrinha de cereal, um copinho, mas isso é pra baratear custo também, né? Exatamente. Não, e a questão, por exemplo, das facas de prata, hoje em dia é questão de segurança mesmo. Ah, também, também. A gente não pode entrar com nada perfurante no avião. É verdade, imagina. Naquela época não tinha as bocas abertas, hoje metido a nervoso a bordo e tal. Exatamente. A aviação tem ficado muito segura ao longo dos anos, assim, hoje em dia a gente tem índices de acidentes muito menores do que a gente tinha pouco tempo atrás, e isso é muito gostoso pra gente que trabalha, porque é sinal de que a gente tá fazendo trabalho bem feito, porque a gente tá lá em cima por causa da segurança, né? Claro que sim. Tô lendo aqui na contracapa, Todas as Estrelas do Céu é uma obra polêmica e do... Por que polêmica? Polêmica porque aborda esse amor romântico entre dois irmãos, né? Entre a Carol e o Leandro. Eles têm o trabalho de entender o que tá acontecendo com eles mesmos, e a partir dali, será que a gente assume um pro outro? Será que a gente tem coragem de admitir um pro outro que a gente tá se gostando? O que a gente tá sentindo é mais do que ciúme de irmão mais velho, ou coisa do gênero. E depois que eles admitem, eles têm que manter aquilo escondido, e se os pais descobrirem, e aí os pais descobrem o que acontece. Então tem toda uma gama de acontecimentos, que vão sendo consequência daquela escolha deles de admitirem pra si mesmo o que eles sentem. Tu disseste que é filho adotado. Sou. E tu tem irmã? Não, só tem irmãos. Ah, ia ficar assim, ué. Irmã, hein? Uma autobiografia. Então tá. Quem bateu ali? Bom, hoje tu vai estar lá autografando, conhecer mais pessoas. Bom, tu é daqui, né? Tu nascesse aqui. Aham. Ah, então tá. Os pais moram aqui, não? Não, tem um irmão meu que mora aqui. Tá. Tá. Tem irmão que mora aqui, trabalha aqui e tudo. Mora aqui. Tá. E aí tu vai autografar, conhecer pessoas, rever amigos e tal. E vai fazer isso em todo o Brasil. Já fizemos o Rio de Janeiro, Joinville. Hoje aqui em Floripa. Vamos ter São Paulo, dia 7 de agosto também. E dali pra frente, vamos... Agora tem que agendar conforme sai a escala, né? Não é... É. Depende um pouquinho da empresa. Esse estilo que tu tens aqui, não é fácil, né? Tu tem que começar na primeira página e levar uma costura bem coordenada e coerente até o fim, né? Com certeza. É assim, eu gosto muito, quando eu escrevo, eu gosto muito de começar já sabendo o final. Eu já escrevi outros livros depois disso. Eu tenho seis no total. Ah, é? É, tem outro publicado sobre propaganda. E esse é a minha primeira ficção. E a minha próxima ficção já tá na corrida pra vir depois de todas as estrelas do céu, que esse se passa até na aviação. Vai chamar Três Céus. Vai ter céu no título também. Ah, entendi. E eu gosto de começar o livro já sabendo o final. Porque aí você vai costurando pra chegar ali. Acontece muita coisa que você nem espera. Lá no meio não tem um personagem lá que resolve alterar o teu roteiro? Acontece. Já teve gente que gravidou e ia perder o bebê e não perdeu. Já teve gente que ia morrer e não morreu. Acontece. Ah, mas as novelas é assim, né? O cara tem uma ideia inicial e a novela acaba completamente diferente do que o cara imaginou. É, por todas as razões. Pô, legal. Olha, Anderson Rafael, um jovem admirável. Um cara, um cara das boas. É, escritor. Não é apenas esse livro que já escreveu. Também é comissário de bordo. Aí sim. Na Gol. E hoje, às 19 horas, na Saraiva Mega História do Shopping Guatemi, ele está lançando este livro. Todas as Estrelas do Céu. Primeiro romance. Primeiro romance. É do Anderson, ou do Anderson, perdão, Rafael. Livro publicado pela Novas Ideias, da editora 2AB. Anderson, Rafael, felicidade pra ti. Longa fila, muitos autógrafos. Muito obrigado. E bons voos. Obrigado, igualmente.